Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos ao TS Bahia. Eu peço sempre aquele like maroto, que isso aí ajuda bastante o crescimento do canal, aquele compartilhamento também, que é bem bom. E é isso, não vai ser um vídeo longo, vai ser um vídeo na prática curto, mas vocês vão entender o motivo daquela pancadaria que tava causando embaixo do carro aqui, certo? É... o que aconteceu, como vocês vão ver posterior ao vídeo aí. Embaixo desse carro, tem algumas travas que a função dela é, logicamente, prender o defletor do carro, certo? O defletor, teoricamente, falando numa linguagem popular, ele serve pra evitar que o carro fique acumulando, né? Aquele... a quintura do... do próprio escapamento. Então, ele faz com que a peça não absorva o calor. Se eu estiver falando besteira, que, por favor, vocês me corrijam, tá? Então, exatamente essas travas que estavam causando o ruído. Porque quando o carro... pelo carro ser três cilindros, teoricamente, ele já vai gerar uma quantidade de ruído, principalmente do motor. Não é nem questão de ruído. É a questão da vibração, certo? É... E aí, quando chegava aqui nessa rotação que eu tô, 2.000 RPM, ele já gerava um ruído que incomodava bastante. E aí, desmontei forro de porta. Se vocês não viram esse vídeo, clica aí no card aí em cima e acompanha os vídeos anteriores. Gerava aquele ruído, incomodava, desmontei forro de porta, apertei todos os parafusos e, mesmo assim, continuava o ruído. E aí, a única solução que eu tive foi levar o carro pra concessionária pra levantar no elevador. Quando eu levantei, por surpresa, vocês vão ver aí a seguir, os parafusos completamente folgados. Se eu trocar a mão, porque já tá doendo o meu braço. E aí, fiz todos os ajustes. Não vou me prolongar muito, vai ser um vídeo de 3, 4 minutos aí. Mas é isso. Tem muita gente que fala, ah, o carro não presta, o carro é isso, o carro é aquilo. Pessoal, o carro é bom. Esse motor TSI aqui, desde quando eu comecei a utilizar o carro atualmente com seus 15.200 km em 6 meses de uso. O carro não deu nenhum tipo de problema no motor. Somente questão de ruído mesmo. E é isso, não vou me prolongar muito. Quem fica criticando, falando que o carro não presta, isso e aquilo é porque não tem o carro. E fica só falando besteira. Beleza? Acompanha o vídeo, deixa o like. Até os próximos vídeos. Valeu! Aí, pessoal, é o seguinte. Trouxe o carro na concessionária, certo? E observe que ali embaixo ele tem essas presilhas aqui, certo? Nesse carro aqui, ó. Essa presilha daqui especificamente estava solta. Aí como ela tá? Tá folgada. E o carro tá gerando esse tipo de ruído aqui. Exatamente isso, certo? Aí a gente vai fazer os ajustes aqui, beleza? Normal. E aí a gente vai dar uma volta aqui dentro mesmo, que aí eu já vou passar pra vocês se tá tudo, se voltou a ficar beleza ou não. Porque o que gerava ruído é isso aqui, ó. Em 2.000 RPM. Exatamente isso, tá? A gente vai fazer os ajustes. Até aqui também eu não sei se tem como ajustar mais. Mas já, já, eu já trago o resultado pra vocês aí, beleza? Aqui, ó. Vamos acompanhando aí. Valeu! Então, pessoal, como eu já falei no início do vídeo, por isso a importância da gente trazer o carro sempre, onde tem o elevador, pra gente dar uma verificada. Porque o que é que acontece? Isso aqui, esse... Esse barulho aqui, ó. Isso aqui incomoda muito. Certo? Então, tudo isso aqui, isso aqui que tava solto, ó, essa... Vou ajustar. Acertar aqui, pronto. Isso aqui que tava solto, isso aqui gera ruído, certo? Isso aqui também. Beleza? Beleza? Beleza?